Para tentar acalmar o mercado financeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do planejamento, Simone Tebbit, vieram a público na manhã desta quarta-feira para dizer que já existe um consenso do governo sobre as propostas para os cortes de gastos do orçamento que devem ser apresentados em novembro. Ontem, depois de se encontrar com o presidente Lula, para tratar exatamente desse assunto, a Haddad disse que o plano seria definido pelo presidente e que não havia um prazo para implantação. Essa declaração impactou o mercado, fez o dólar, por exemplo, atingir o maior patamar desde março de 2021. Então vamos ver como é que o mercado financeiro reagiu hoje em relação a essa questão, depois que o Haddad se pronunciou. O dólar, que vinha mais uma vez num dia de muita alta, recuou e fechou o dia praticamente estável, com uma valorização de apenas 0,04%. Moeda americana cotada a R$ 5,76 mais 3. Enquanto que o Bovespa, a Bolsa de Valor de São Paulo, apresentou um recuo de 0,07%, fechando o pregão aos 130.639 pontos. Com a indenização do Canal Rural, o Fórum Planeta Campo ocorreu hoje em São Paulo e contou com a participação de lideranças do agrícola para debater questões de sustentabilidade e o futuro da agropecuária do Brasil e do mundo. Com o tema extremos climáticos e o agronegócio, desafios e oportunidades, o evento reuniu empresários, gestores públicos, instituições de pesquisa e ensino, além de produtores rurais. As discussões trouxeram à tona a produção sustentável de alimentos, a escassez de água e energias renováveis, entre outros temas. Hoje, ao longo do dia, nós vamos conhecer aqui várias iniciativas, pesquisas, experiências de produtores, de vários segmentos da produção agropecuária brasileira, para a gente entender a pujança que isso tem e fazer com que essas informações sejam cada vez mais conhecidas do grande público. O planeta vem dando sinais de esgotamento dos recursos. Por isso, a ciência analisa os impactos dessas mudanças climáticas para a humanidade. A gente já tem muita boa prática, muita tecnologia já disponível. Se a gente conseguir ampliar a adoção dessa tecnologia, já é um avanço em relação à adaptação à mudança climática. E o que a gente ainda não sabe, nós temos que estudar há tempo, porque a mudança climática vem e a gente tem que se preparar para isso. Nós estamos trabalhando, principalmente, para o produtor ter juros mais baratos no banco, ter um seguro mais barato. Hoje em dia, com todas essas condições climáticas que estão ocorrendo, o seguro agrícola vai ficar cada vez mais caro. Então, um sistema que usa as boas práticas, ele é mais resiliente, ele tolera melhor essas alterações climáticas. Então, ele é um sistema que, para o banco, é mais seguro. E, além disso, a gente tem trabalhado com os compradores, que é para que eles tenham um valor diferencial. A gente ainda não sabe quanto, porque isso é muito modulado pelo mercado, mas a gente tem trabalhado para que esse comprador de soja reconheça o trabalho e todo o papel na sustentabilidade que aquela soja foi produzida. E o agro, ele não tem só a função de reduzir as emissões da sua produção, mas também de limpar todo esse carbono que está na atmosfera por meio das plantas verdes. A capital Belém, no Pará, vai sediar em 2025 a COP30. E um dos principais debates no setor agropecuário é o financiamento climático, além das questões ambientais. Nós esperamos que a COP30 possa avançar. Nós sabemos que tem todo um olhar em relação à Amazônia, vai ser realizada no coração da Amazônia, em Belém, mas que tem o olhar para a maior floresta tropical do planeta, mas também promova decisões que possam representar avanços no contexto econômico e social para mais de 20 milhões de brasileiros que lá moram, trabalham, produzem parte deles dentro do agro e da produção rural nos estados da Amazônia. E para valorizar as boas práticas de sustentabilidade, o evento foi palco da terceira edição do prêmio Planeta Campo, que incentiva o pequeno e médio produtor rural a continuar fazendo a diferença. Este produtor reconheceu a importância do prêmio para a sua fazenda de café, localizada no interior de São Paulo. Isso é um orgulho, é uma honra, sentir e perceber aqui em Loco, do tamanho e da importância do canal rural, do fórum do Planeta Campo, receber essa homenagem. Isso sintetiza realmente o resultado de um trabalho árduo, perseguido na vida. Então, para mim, é uma satisfação, é uma gratificação enorme.